Estamos de volta e como o Jornal Local te prometeu, né? Mais cedo a gente conversa agora com o secretário de saúde do DF, Francisco Araújo Filho, em pauta, claro, as medidas para conter aí o avanço da Covid-19 aqui no DF. Começando, secretário, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui no Jornal Local, para a gente tentar tirar as dúvidas aí de quem está em casa. Eu queria começar pelos testes rápidos. A gente viu aí que uma listação já foi autorizada, tem alguns testes também da Fiocruz, né? Que vão ser usados aqui. O pessoal que está esperando aquele drive-thru, ele volta ou não? Ou esses testes rápidos vão ser aplicados nas unidades básicas de saúde? Boa tarde. Primeiro, é uma alegria enorme poder estar aqui socializando com os brasileiros, toda a experiência vivida que nós temos atravessado a pandemia. Os testes rápidos a justiça liberou. Essa semana foi publicada a licitação do drive-thru. Há uma expectativa nossa de fechar esse processo no final de semana para voltarmos com alguns postos de drive-thru. Nós descemos a testagem para as unidades. Existem os testes de suave também que são feitos pelo laboratório central nosso, pelo LACEM. Então, a testagem, para que as pessoas que estão nos assistindo compreendam, ela é fundamental e ela foi importante para que nós tivéssemos um controle epidemiológico da Covid nos territórios. A pessoa hoje, para poder chegar no local de trabalho com a insegurança do teste, ela precisa dessa resposta. Então, nós iremos retomar alguns postos de drive-thru após a finalização desse processo. Temos os testes que foram doados pela Receita Federal, que eles só testam uma banda, mas esses testes já estão na nossa grade, distribuído na rede de saúde, nas unidades básicas. Nós vamos, acabei há pouco de receber uma cobrança do governador que nós tenhamos mais celeridades nessa questão do resultado. Nós iremos disponibilizar no nosso site, o cidadão fez o teste, o tempo, um dia, dois dias, 24 horas, que ele terá o resultado para acessar esse resultado no próprio site, porque aí evita sobrecarregar a rede em busca de resultados de teste. Agora, secretário, existe um dia, tem a previsão de que dia esses testes começam a ser feitos, voltam a ser feitos, na verdade? Olha, nós não paramos em nenhum momento de testar os testes de suave, também não foram os testes nas unidades básicas, ele não parou, claro que diminuiu, porque nós fomos impedidos de comprar teste, de pagar também. Os testes da Receita, eles estão disponíveis já nas unidades básicas de saúde e o drive-thru, após a finalização do processo, ele estará também à disposição da população aqui do Distrito Federal. Os leitos de UTI, secretário, como é que está a nossa situação? Eu peguei hoje aqui um dado de 93,62%, ou seja, vamos fazer um alerta para quem está em casa. De fato, esse período que a gente está vivendo era o grande medo, lá atrás, né? Existia um medo do sistema de saúde público não conseguir comportar, suportar tantos doentes. Por isso, aquela coisa do isolamento, né? Do GDF bater tanto, das pessoas de fato fazerem um isolamento social. Essa UTI que a gente tem aqui, 93,62%, nós estamos muito perto aí de chegar no limite mesmo e já tem gente esperando leitos de UTI. Existe uma programação aí de novos leitos a serem criados nos próximos dias? Olha só, é importante ser tocado nesse assunto porque eu falo, tenho falado muito da importância que a população tem e que as pessoas precisam se autoproteger. O Estado, o governo do Distrito Federal, a Secretaria de Saúde, nós fizemos uma programação no início da pandemia para a medida que a virose fosse crescendo, como de fato cresceu, quando nós chegássemos em julho, os leitos públicos e privados, eles teriam um quantitativo, que hoje de fato tem até mais. Para os próximos dias, nós temos a perspectiva de abertura do Hospital da Polícia Militar, que hoje esse processo será decidido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. A gente espera e tenho fé em Deus que isso dará certo para que nós coloquemos mais leitos à disposição da população. Nós estamos numa fase crítica, muito crítica, porque realmente houve uma elevação grande, duas semanas que segurou nessa elevação. A rede de saúde, ela está estruturada para dar conta dessa demanda. Nossa sala de situação, quando você olha, tem que ser levada em consideração também o leito Covid, é bom que fique bem claro, leito Covid. E tem o leito para outras doenças. Os leitos, nós temos também leitos com suporte de hemodiális, tem leitos que são considerados leitos de UC, mas todos eles com respirador, todos eles com o suporte de respiração para que a população precise. Então, nós temos a perspectiva da abertura, da entrega do Hospital da Polícia Militar, temos também o Hospital de Campanha de Ceilândia. Como é que está, secretário? Então, ontem visitamos lá a obra com o governador, nós esperamos aí nos próximos 30, 40 dias entregar esse hospital lá em Ceilândia, que é a nossa maior cidade. Além do Hospital de Ceilândia, você tem lá a UPA dando atendimento para Covid, o hospital acoplado lá no Hospital de Ceilândia também. Então, são esses os aparelhos que nós utilizamos para atender a população. Secretário, um apelo aqui para a população, porque assim, o GDF pode abrir o que ele quiser, inclusive, né? A gente viu aí, as pessoas falaram, o número aumentou muito depois que abriram as academias, abriram os restaurantes, abriram os bares, o comércio começou a abrir, porque também existia esse pedido muito da população para o governador abrir. Só que as pessoas que podem, elas ainda precisam ficar em casa, né? Respeitar o isolamento, quem for sair, usar máscara, por quê? Porque a gente é que precisa, de fato, se proteger. Porque se a gente não se proteger, todos os dias aqui no jornal, a gente passa um monte de imagem mostrando as pessoas aglomerando. Elas insistem em aglomerar. E aí não tem governo que dê conta sozinho. Olha, o governo tem feito a parte dele, nós temos feito a nossa parte. Foi muito suor derramado para abrir todos esses leitos de UTI, muito suor derramado para envolver todos esses trabalhadores de saúde, que eu aqui registro sempre, os trabalhadores de saúde, eles colocaram a sua vida para salvar vidas. O governo está fazendo a sua parte e está fazendo de maneira que cuida das pessoas. Agora, é importante que cada cidadão também proteja o seu maior bem, que é a vida. Usando a máscara, evitando distanciamento social, mantendo todos os cuidados que precisa ter. Não adianta querer manter as pessoas em casa se elas não querem ficar mais em casa. Agora, se eu tenho um bem, que é a minha vida, eu preciso proteger a minha vida. Então, eu não preciso dizer que o tempo todo foi amplamente divulgado e a população sabe que essa pandemia, que a Covid mata as pessoas. Então, você que está nos assistindo, cuide da sua vida no sentido de se prevenir. O uso da máscara, do gel, evitar aglomeração, se você vai em um restaurante, mantenha o distanciamento. Todas essas questões que têm sido faladas ao longo da pandemia, elas são necessárias. O governo faz a parte dela e o cidadão procura e tem que fazer a sua parte também, porque essa doença mata as pessoas. Secretário, para a gente encerrar, quando a gente vai ouvir dizer que os números vão cair? O senhor falou aí que a gente está no platô. Quando tem uma expectativa, daqui a 15 dias a gente começa a perceber alguma queda ou não? Olha, dentro de uma pandemia, é muito intempestivo você pontuar o tempo. As nossas projeções aqui nas próximas duas semanas, nós esperamos que haja aí um processo de desaquecimento dessa situação. É isso que nós esperamos. O que nós podemos fazer aqui é preparar a rede, como ela está preparada para atender as pessoas e pedir que cada um faça a sua parte. Mas eu não gosto de trabalhar com a hipótese de dizer que vai ser amanhã ou depois que isso irá desacelerar. O que nós precisamos fazer agora é cada um se proteger e acreditar que isso tudo passará. Ok, secretário. Obrigada pela presença aqui no JL, pelos esclarecimentos.